Estou dois dias sem jogar Vem, impressa-me Entre as sombras Ninguém vai ser Eu gosto de treinar a perna, não sei porque todo mundo odeia Eu realmente gosto Eu procuro Ah, isso aí eu percebi dessa magia aí porque eu usei agora pouco Ah, legal, ele deu uma outra forma de você adquirir as rags mesmo que eles tenham sido destruídas, né? Tá bom E aqui pode colocar... Mestre de Feitiços da Morte Que eu estou bastante parasita Ninguém conhece melhor os segredos de Shishi, o Sopro da Morte, do que os Mestre de Feitiços Ativação menos 25% para Feitiços da Morte Incluso de Vente de Magia menos 2 para Destino de Bijuna, Mangralma e Sol Púrpura Que eu não tenho ainda Mas provavelmente vou ter Minha vontade Ahn... O que é que é isso daqui? Canhão de Mão Ahn... Canhão de Mão Canhão de Mão do qual a Morte é espertosamente causada, assumindo que ela não exploda sua mão no processo Munição, balas explosivas, projetos causam dano explosivo Mais 8% de dano de projétil para... tipo, projétil ali embaixo, né? E força de projétil mais 8% Você também subiu de level O que estamos esperando? Pode colocar a Maltana Desmorte Cadê o amiguinho aqui? Não, é você É você Bom, ele não é um esqueleto, mas eu também tenho o Sr. Esqueleto, né? Só o Rei da Turma, mas vai esse daqui não Vai caber aqui Cavaleiro Esqueleto E o cabo é o meu comandário, velho Escu... bom, ele já tem... Escu no nome, a gente já sabe que ele é um esqueleto, né? Então vai ser só o Cavaleiro, não vai caber os dois Ah, esse cara aí do... de liberar a cidade é bom mesmo falar com ele Acho que até mandaram já isso lá na página do mod, eu achei que eu tinha olhado Faz isso rápido Mais! Eu sou esse cavaleiro Eu sou esse cavaleiro Eu escuto vozes Eu escuto vozes Eu escuto vozes Ah, o Onslaut Cursa-me o meu Psyche Me envia, Rogan Tá, ele não alcança aqui Beleza Vixe, mais um exército só com dinossauros Socorro Socorro O que você ganha aqui mesmo? Resistência-magia Hum... Ah, mas é duas facções de dinossauros diferentes É normal fazer esse hit aí, cara Não é... Um spam não Vou colocar esse zumbi anti-grande aqui, ó Eu ia pegar do outro, mas eu ia pegar anti-grande Ciborne death Não, mas esse exército é hito, velho Exército só tem dinossauros assim, carnosauros, estegodontes e baciodontes É hito 100% Porque o hito não vem nenhuma unidade de DLC Os souls are booty Aqui pode colocar... Esse daqui Se bem que eu poderia pegar uma guarniçãozinha, né Vai esse daqui então Vamos jogar corrupção aí Só o hito já jogou corrupção vampirica no mundo inteiro, né Mas... Vamos jogar mais Neferata Você puxa a bit E coloca a habilidade e se recusa a morrer pros vampiros Como é que é essa habilidade mesmo? Se a vida estiver superior a 25% eles não podem morrer É, mas pra morcego perder vida é assim, ó Apenas O bicho desaparece Vamos fazer, vai Vamos fazer, vamos fazer Agora a questão é Eu posso recrutar vampiros? Porque eu não lembro de ter visto em nenhum lugar Pô, vampiro não, morcego Eu realmente não vi Eu realmente não vi Talvez no Manfred É, o Manfred não tem vampiro Ou morcego Krell Também não tem, é guarda da tumba Daqui a pouco De onde estou recrutando o morcego? Ah, e na Sylvânia? Faz sentido Então por hora ela não vai ter morcego, até eu conseguir repetir A Silvana ainda está longe das minhas garras. Falar em minhas garras, eu acho que agora que eu ataquei esse cara aqui dos chuteiros para longe, eu acho que vou fazer o... Ah, eu já fiz isso. Acho que depois eu vou subir com o Cray e fazer o da Lâmia. Ele vai no próximo turno e atacar de novo aqui. Se eu destruir ela, eu vou subir e fazer o da Lâmia. Encontre-me, Grave Pound. É esse cara aqui que eu estava falando. É ele mesmo. Esse cara aqui que é o outro Mortarca, que está na tecnologia. Dieter Helnisch. Helnisch. Não sei o que vai falar o nome dele. Esse cara aqui é o próximo. É cor de gelida que quer fazer cor comercial comigo. Tá certo. O culto do Tzotek quer fazer paz comigo? Vai demorar para chegar onde vocês estão, de fato. E o Lugorok tem bastante cidade ainda, poderia focar nele. Tá, eu vou fazer assim. Não sei bem que não. Eu vou dar a oportunidade de vocês defenderem a Lústica. Eu vou deixar. Eu vou deixar a guerra rola. O que seria o comércio? Vocês dar ouro e eles cadáveres? Exatamente. O Lústica, você sabe quem eu sou? Você não é ele. Você não é ele. Tá indo agora. Está confuso. Como você para? 4 Coates, 3 Bastiodont, Máquina dos Ativos, junto com o Sencer Apelando para Táticas Não Honradas. Pô, acabei de derrotar um exército aqui com 3 Coates e um monte de Carnossauro, velho. Com o exército do Manfred aqui, que nem tá tão elite. O Manfred, esse exército aqui e esse cara aqui. Só pula o gesto na cabeça, mano. E foi com o Tic Tac que tô junto. E pronto, eu vou brigar com o desse aí e com o Luthor Harkon daqui a pouco. Tic Tac Toh! Agora eu quero paz. Não vou aceitar não, amigão. Tic Tac Toh! Tic Tac Toh! Tic Tac Toh! Silvânia, Carcardo atacando Cemitério de Galeões? Não, não tem visão não Ainda não Menino na cabeça, todo mundo ganhou 25% de dano de projéteis Por nova cidade que a gente ganha meio de pontaria A espada... O gancho prateado de Sartosa O capitão usa esse gancho para tirar os inimigos de lugar Prendendo eles embaixo do impacto da sua lâmina A habilidade de debuff, aumentar a renda de pilhares de povoados acompanhando o senhor Ataque corpo a corpo mais 10, força da arma mais 12% e bônus contra infantaria mais 8 Vamos agora, Arkham Eu sei que você não é o pirata, mas... Se for para a água que ferrou Ataque! Lutha Harkon Máquinações 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 Para você A gente tem o necromancer dos vampiros A gente tem o... O senhor vampiro genérico A gente tem o rei da tumba, mas não tem o senhor pirata Esse aqui eu vou fazer rei da tumba Esse cara aqui já tava usando né? Se eu não me engano era ele Por velha Trum rei de Neekora Trum rei de Neekora Trum rei de Neekora Porta almas Deixa eu ver o nome aqui pra ele Tzarkon Tzarkon Temos aí um nome nem um pouco Inspirado no Tzark, eu acho Senhor do No cabelo do Penhasco De qual penhasco? Não sei, na verdade do penhasco Submit to your king Submit to your king Michel Temer Esse cara voltou lá, né Vamos indo pra cima, já estamos full de novo Nagashi Vem até aqui Você Vem vindo pra cá Manfredo ataca aqui Destrução Aqui eu vou colocar aquele de repousar na província Tô precisando A hora da majestade negra Pra aumentar a salada de liderança Pode pro level 4 Aqui é o seu negócio Isso melhor ser importante Calida Calida Como que ela confederou o Katepe? Como ela confederou o Katepe? Longe pra um caramba De onde ele estava Calida Calida A rainha guerreira Já foi derrotada em vida Fatalmente Ela foi salva Pelas bênçãos da deusa Aspide Mas agora Ninguém poderá protegê-la Derrotou a suprema rainha calida Relação diplomática Mais 30 Com os pontos vampiros Nível dos recrutos Mais 2 Prognidade de projéteis Ok Esse aqui a gente já viu Pode me dar essa aqui A guarnição Essa bagaça aqui Esse aqui Esse aqui E não soube o direito Pra reparar aqui Então tira esse Coloca esse E coloca esse De reposição Luthor Eu vou tentar fazer com você Luthor Eu acho que é uma emboscada É que pro seu exército Emboscada Como eu já expliquei anteriormente Pode acalhar mais E ajudar Porque você precisa de alcance Pra matar os dinossauros Pra eles Então vou esperar aqui Pimba Ele vai chegar lá Luthor 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 Não tem tempo para fazer aí no exército, mas vamos indo para lá Esse cara é estiloso aqui Não sei o nome dele porque o nome parece um pom Minha maldade não é fraca, hein? Você me leva para o Wazak? Os guãs matam! Vem para o Wazak! Agora! Não tem tempo para vir! O que podemos ajudar? Definitivamente! Agora! Você quer ajuda ao Vankai? Malobaldi O que podemos ajudar? Malobaldi Vem! Vem! Você quer ajuda ao Vankai! Então seja! Então seja! Mestre de Ice 3 mil pela paz não vai rolar amigão! Desculpa aí! Torek declarar guerra! Ok! Mestre de Ice Olha! Começou a caçar de selvagem dele! Que missão que é essa aqui? Ah tá! Eu tenho que fazer o ritual da lama e a cambra e o despertar, velho! Quando pegar essas idades importantes eu tenho que ficar fazendo o ritual do lado dela já, velho! Pra ganhar tempo, melhor! Vamo lá, encher o saco do Goroca de novo! Alzzer! Essa era a nossa ideia! Perdeu uma unidade ainda? E como eles estão defendendo eles ganham uma barreira, né? Como tem um full stereo terra ruim do lado, acho que eu vou lutar pra tentar perder menos, né? Então vamo lá! Eu vou ficar controlando aqui, pra controlar as unidades do arco sem a máquina se suicidar, né? Mas não era pra estar aparecendo... Não sei se não só apareceu dentro do começo, Matheus! O negócio do... das ruínas do mundo! Que a primeira vez que eu testei apareceu pra mim! Mas não sei porque agora não está aparecendo! Capitão! Capitão! Ah, não está aparecendo o caos? Não sei lá o que está acontecendo! Não sei nada! Eu espero que ela venha ao normal! Que bom dia, foda! Dez horas, pô! Que bom dia, foda! Dez horas, pô! Dez horas, pô! Dez horas! Meu pai tá ficando muito bem por aqui! Meu pai tá ficando fazendo um bom dia aqui, tá igual vocês aí que acordam dez horas da noite! Ih, voltou a minha tumba? Tumba lagatumba! Eu... ...o primeiro... ...o primeiro... ...o caminho... O cara tem que estar muito difícil pra fazer isso Vou completamente insano pra terminar 9 da manhã Era uma vez um Carnossauro Atire! Tremble antes de Arkham Tremble antes de Arkham Tremble antes de Arkham Tremble antes de Arkham Do nada apareceu um Prometeico Tremble antes de Arkham Tremble antes de Arkham Então vamos! Agora! Deste! Legião, para trás! Legenda por Sônia Ruberti O que é isso? O que é isso? Fácil! Vai lá, Morgard, pega um bichinho pra mim, vai! Eu pego esse daqui! Umu-ra-su! O Lipomotor! Mais um Cardossauro, vamo! O Lipomotor! Minhas ordens! Minha ordens! Minha ordens! Minha ordens! Minha ordens! Minha ordens! Minha ordens! Lá, Morgard! Minha ordens! Minha ordens! Capitão! Minha ordens! 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 Os caras ainda voltaram, não acredito nisso. Tem dois ainda. Acho que esse ZK irrealista aí o Vigari tinha mandado o vídeo lá no dia do react lá, não foi? O que é isso? 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 Eu que assim Seatral... Deve... ...moving... Undead... Anywhere... Back... Soutside! Mas esse cara não vai deixar a gente fazer uma... Um piloto de tiro ali fácil... Era de se imaginar. Vocês podem voltar aqui Eu vou deixar isso Com o peso Com o peso O meu Deus Só preciso que você der bala nesse bichinho aí Quando você atira está tudo bem A hora de atirar Só incomodou minha vida aqui Back Seam Sacrifice Attação 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 Eu não sei se você não vai A magia do boleto nunca... Nunca fale Muito boa E vocês eu confesso que esqueci totalmente de vocês, dormindo Eu estou morto Peguei ela Não 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 Vamos pegar os Laminadontes E vocês... Acho que os Dezagai Percebido Percebido Pior que só o cara do Plenário que Tava entrevistando um Comandante Na CCJ Aí o cara perguntou Coronel Qual a sua patente dentro do exército É o cara Coronel Esse é o nível Dos políticos que a gente tem atualmente Vou até achar no YouTube Pra vocês verem aqui, peraí Percebido 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 Infelizmente Acabou meus magias Vamos lá. Muito bom que a mão fica pulando de um alvo para o outro aqui com o Forazão morrendo. Não está no general ali. Esse daqui acho que é o que está na guarnição. Tá bom, acho que a gente vai por cima. Não dá, não dá. É intancável esse Brasil. O Bostil permanece intancável. Eu sou o coronel. Não tem pirata, Greta. Ai ai, esse aqui eu já tenho. Não perdemos nada, que beleza. Muito bem. Com esse momento de lucidez aqui. As vezes por obra de tua casa, as temas desatadas se unem. Por via das dúvidas, agradeço aos deuses. Armadora mais 15, defesa do Corpacor mais 8. E o Rei Pirata. Seus crimes são incontáveis. E sua vilania é sem fim. Contemple o Pirata Rei. Quando precisamos de 10% para o exército. Tem capacidade de acertamento de horda. Mais um. E vamos colocar também. Buff aqui. Bons à obra. Para a gente ganhar mais coisas de bônus. Vida. Arkham. Vamos colocar para você. Aqui, né. Estão buffando os espíritos. E aqui em vestida mortal. Vem cá, tem a ruim. Vamos trocar uma ideia. Aqui, Michel Temer. Vamos para cima do Henrique. statesu! Sem medo de ser feliz! Asrague. Junte-se! Estão arrucados! Obliterate! O que? O que acha que esse não apareceu para mim? Acho que se quiser, estou aqui no Nagashi. O que é que não apareceu para mim na outra batalha? Eu não consigo nem falar, vai morrer a galera aqui Tem que lutar Eu acho que o cara mudou só pra quando tiver a invasão chegando mesmo Esse negócio dos fortes, eu não sei né Apenas eu estou deixando esse modo de levantar do caos Vamos ver Hum, vamos atacar junto do mesmo lado aqui Que eu tenho artilharia para usar Mãe 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 Vamo ir pra cá defender a tumba Enquanto a Scores espera lá pra defender a tumba Pra matar a tumba na verdade A gente vai adentrando aqui Vam ficar lá Regulando a terra Vamos comprarles Vamos lá Vamos pegarles Eu vou jogar essa mãozinha aqui no wing, bicho, é tão fudo. O que é isso? 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 O cara está tão loucão ali perseguindo o cara que você está correndo Tem uma mãozinha aí que está ficando jogando em você antes Fase espiritual Tudo junto aqui, filho Fase espiritual 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 Fatos espiritual Fatos espiritual Tem mais um slot, mas não dá pra recrutar nada agora. Ah, a morcega aparece na reanimação. Sem ser o Bogdan é feirado. O que você quer? Melhor! Tempo! Proitar pra liberar uma galera aqui de... Unidade, né? Aumentar a capacidade, tropa... Nunca é demais. Muita capacidade aqui da... deixa eu ver... Guarda a tumba. Vamos liberar os outros livros com o Nagashi aqui, pra pegar o último negócio lá. Manfred, você pode vir pra cá? Dots, Macambo. Vamos! Próximo turno, destruir o Tic-Tac-Toe. E aí eu vou subir com o Nagashi pra Karakzor, né? Acho que vou montar um exército aqui em Cambry. Cadê Cambry, Cambry... Aqui. No próximo turno, eu vou começar a pesquisar a tecnologia pra fazer o... A defesa aqui, o ritual, né? Nossa, mas aqui não dá pra recrutar nada. Aí é os... Literalmente. Land of the Dead. Land of the Dead. Arise, legions. Vamos para o Silver, não é só um Riot. Não vai ficar aqui? Não vai ficar aqui conosco. Mais um lenço. Vamos ao mesmo tempo. Você pode ir, não vai ficar com a lei, não vai ficar com a lei. Então eu vou morrer aqui para uma hora. Agora eu posso entrar e voltar e ver. Nossos... Onde está o caminho? Meu campeão! É, ele vai esperar o reforço lá no fundo. Era de se imaginar, né? O Krell, ele tá com o negócio de aumentar o tempo de reforço, então os caras vão chegar... 2 minutos e 30 e 1 em 40. Achei que seria mais tempo, até. Vamos lá. Fazer uma baguncinha. Achei que eu sei que está em marcha. O Cetega também tá, porque eu ataquei ele. O K.T.E.P. não tá. Ele chega daqui a 1 minuto. Depois compensa mais até vir no K.T.E.P. primeiro. Eu não chego lá em 1 minuto no Cetega. É, pô. O homem tá... Ele tá prosseguindo na arma dele. Sempre bom. Eu não sei. Fierce Fierce With haste Swiftly We hunger With haste Swiftly Fierce Super Pouquinho aí cava de gera comments Chegan Como játhon Mudei de ideia na última hora para atacar eles. Vou dar uma recuada aqui. Tomem. Vez de! Tomem. Para Sylvania! Senhorla de um dedo! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não quero brigar no meio da árvore não, velho. É sempre uma merda. Mas o creme pode deixar se divertir. Chegou um pouco. Por mim! Pessoal, só no jogo do nada, terminou de matar esse cara aqui. Vamos esperar ai mesmo? Ok Pra pegar vocês com o minimo de floresta possivel Terei que vir pra cá, mas o chão aqui ta uma merda Vamos lá Achei que quando eu fosse chegar eles iam querer vir pra cima Vem! 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 A hora que eu vou atacar o bicho levantou o voo. A hora que eu vou atacar o voo. Sai daí, carro já era. Isso aí tem que dar trabalho. A hora que eu vou atacar o voo. O cara está ali segurando uma galera também com a tropa dele. Já ajuda bastante. A hora que eu vou atacar o voo. A batalha se acima. A batalha se acima. A noite se acima. A batalha 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 se acima. Eu estou morto. A batalha se acima. A batalha se acima. Quer dizer, derretem. A legião da perdição ele já matou pouco, tá? A legião da perdição ele já matou. 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 Anões do caos que ele paga na agressão Pagando mil E aí, boa noite Toda vez que eu me adicionei que eu lembro de uma história que aconteceu comigo no colégio A gente tá lá de boa numa aula de história Eu lembro até hoje que era uma aula de história E de boa todo mundo prestando atenção na sala de aula Eu tava nesse começo de mundo Onde os celulares estavam começando a ficar em alta Então todo mundo tentando esbanjar as melhores músicas de toque de celular Não sei o que, as melhores câmeras, não sei o que E aí, né, todo mundo prestando atenção Do nada, o celular de um menino toca no meio da sala Com aquela música que eu acho que é do Fifty Cent Que começa lá com o You Aí começa o tum, 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 tum E tipo, no volume máximo na sala de aula Aí eu aprendi desse moleque na sala de aula até hoje, né Quando a gente se encontrava ainda Era You Ninguém mais falava o nome dele Apenas Eu acho que era Fifty Cent Fifty Cent Wacon É bom Ahn... Blood Zone On... O que é On? É... Não sei nem se é de dívida, deixa eu ver Bloods on Próprio sangue Próprio sangue Os muito orgulhosos e muito associosos Tem um jeito de manter um relacionamento Seguindo em frente A gente até agora está desencantado Para os heróis vampiros Menos 10% de manutenção para cavaleiros sangrentos E mais 10% de cavaleiros sangrentos E agora eu vou pesquisar aqui O ritual de quembre Que vai nos dar a habilidade de que seja feita a nossa vontade Que os personagens vão ganhar essa aura aqui Do ataque e defesa do corpo a corpo Caralho, celular com antena Realmente, velho A galera gostava de mostrar meu celular com antena Bem lembrando Bem lembrando Bem lembrando Se der de poder errado eu começo a chamar a Disney de Sadin Porque tudo que ela toca sai bosta É verdade Propaganda da Intel? O que tem a ver? Propaganda da Intel? O que você liga? Ah, a Onslaut I am the Pilot King Oh, o que você liga? Ah, a Onslaut Não irá parar da sua ressurreição Os planos escuros. Os planos escuros. Este é o momento errado. Você está morto. O que? Nós tentamos sofrer uma briga. Vamos causar. Sim, pode ser. Sim, pode ser. Pinto. Os planos escuros. Só resolver. Você é um pouco mais do que esses. Ok. Dá para conseguir isso aqui ainda. Faz o negócio aqui. Ah, não. Eu sou empolvado pequeno. Esquece. Faz então. Esse aqui de aumentar a chance de volta dos mortos. E... Vou bufar aqui a capacidade da guarda de negatizar. Pode colocar evasão aqui. Vamos ver esse aqui para aumentar mais a chance de volta dos mortos. Os planos escuros estão escuros. Nagashi. Eu quero perder uma chance muito boa de me atacar aqui. Agora vamos lá. Já é? É uma chance muito boa de me atacar. Isso é melhor fazer a importância. Destruir eles! Deixe seu nível rápido. Não, não. É. Eu vou atacar. O que? O que? O que? Você não me empressa É, parece que é igual Eu venho até aqui, que ainda é compartilhada Posso pegar essa região toda aqui, hein Creu Creu, Creu, Creu Quantas cidades você tem ainda, Kalida? Ataf é a deuda da Vengeance, não encurre minha fé Agora é o Chaos Que que é isso, velho? Olha o exército do cara Só tem herói Exército do seguidor médio de Zanjão Apenas Apenas Aferrada gostou da piada, tá rachando o bico? O Grimm voltou? Então vamos pra cá Não, mortal, não Não Não, mortal, não Muita capacidade aí do porta-almas Infantaria Infantaria não, monstro Carruagem Dormiu com o palhaço zumbi ela? Você viu? Tá muito engraçadinha, né? É... sem pressão, mas eu tenho assim... pouquíssimo tempo pra montar um exército pica, tá? Quem que tá gastando o recrutamento global também? É, o seu recrutamento global acaba de ficar livre, porque Camry vai ser o primeiro alvo Segura aí, depois deixa de se recrutar Hum... Nossa, fim de guerra, seis turnos pra recrutar, meu Deus Apenas Talvez dê até tempo de eu chegar lá com o Luthor Harkon Ou com o Nagash, quer dizer Minha dinâmica reina o Supremo Minha maldade não é uma maldade Atende seu reino Atende seu reino, escravo Agora... Nós vamos Ok... Eu acho que é isso Por esse turno Vai subir Não é não é uma maldade Tem ar ruim na venda que veio para cima, né? Telefon will.'" Para morrer. E aqui eu também veio para cima da cidade de Lakto. O exército, tchau. Já era a Lustga, dá para segurar mais não. Se derrotou o TA ruim e derrotou o Gorok na Lustga, já era. E aí Profeta da Perdição Acho que a gente já leu também Além da... Que é Shroud Acho que eu li isso aqui também Mas enfim Shroud Agora que as névoas Estão se dissipando Os cofres de Shroud Aguardam sem defesa Para aventureiros bravos o suficientes Para se aventurar dentro da névoa de novo Derrotou o Lord de Ruina do Chile Chance de roubar em item mágico Após combate mais 5% Desgaste menos 25% de baixas Por qualquer tipo de desgaste Ok Muita coisa acontecendo Meu mestre vai voltar Meu mestre vai voltar Ataca Que é minha Pode pegar duas logo né Ataca a cada só Pode colocar aqui e aqui Absolute power Absolute power Absolute power Eu ouço vozes Eu ouço vozes Um mestrado que é você Power Meu mestre vai voltar Meu mestre vai voltar Vamos dar esse desgarrado dos ventos aqui O ricochete mágico que Harkon sofreu enquanto tentava fortalecer-se Rompeu para sempre seu vínculo com os ventos de magia Essência feitiço mais 15% Você pode colocar esse aqui Improva indomável e defesa do corpo para corpo Província garantida Resuma A capacidade de guarda da tumba Abufar aqui a galera da província Isso aqui que a gente ganha Essência é a magia Não pode ser Vamos fazer umas posições para aumentar a capacidade Porque estamos precisando Está faltando espaço para a elite Destrução Destrução Faz isso para cá que é mais fácil Eu sou o verdadeiro poder A gente vem até aqui para acampar É o próximo turno no ataque Agacha Eu poderia precisar de você Mas eu vou bater no Thorac primeiro Já é caminho Já é caminho Podia dar para a gente descer aqui da montanha E ajudar aqui qualquer coisa Esta noite E aí Lá 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 Nós estamos concluídos, saia-os! É uma boa, tem árvore pra caralho aqui né, esse brasil brasileiro, pra quem não sabe né, a luz tem o nosso Brasil Para a visão do pessoal do Warhammer, somos todos lagartos Manfredo, quase que eu esqueci de você, tá, não consegui falar, quase que eu esqueci de você, agora fui Para de atirar na árvore ai meu, a árvore é destrutível cara Vixe, a flecha do Osteo Gigante causou um burro aqui na árvore, olha aí Caraca velho Gente, sem te informar, mas acho que a gente tá na Matrix A flecha do Osteo Gigante cria um código binário aqui da Matrix na árvore, olha isso O jogo virou 8 bits Caralho, parça, que que é isso? Caralho, por isso? Maravilha sua mente, Nio Maravilha sua mente, Nio Vamos lá. 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 Black Tone, oh gosh, Stalins! Estranho para ir no brasil Monhargo, para o trabalho! Elas estão no brilho! Elas estão no brilho! Por que não? O que aconteceu? Tela em formato torto? Tela em formato torto? Acho que vai explodir. Foi isso que ela disse. Tá, não explodiu apenas. Tela em formato torto? Eles são mortos! Tela em formato torto? Tela em formato torto? Lá em formato torto? Isso aí, pai! Tchau, pai! O que é isso? Vocês não precisam nem passar do portão ainda se vieram para o meu lado Que estresa vocês Aqui é super lançar sopa Tem como não Pra fazer sumir Atáquem os mortais Vem lá 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 Não tá bem forte sopreendo Vem lá Vem lá É sobre isso Vem lá Eu literalmente fechei live por que eu estava crashando Só queria falar que meu vídeo de Nagashita por enquanto tem mais vivo que o dele tá Então, se eu quiser mostrar aqui, dá licença, tá? Desculpa aí, Ares. O primeiro vídeo de Nagashi tem 866 visualizações, tá? O segundo cai para 300? Cai para 300, mas... O primeiro tem mais. Mentira, eu nem gosto de competir com essas coisas não. Não tenho saco não, ué. Se eu voltar no seu comentário, vai estar... Vai estar logo, você estaria impossível a abandonar seu canal sim, de verdade. A vitória é longa, a campanha é concluída, hein? Sem querer. De novo, já apareceu umas 80 vezes essa porra. Minha luz de sangue... Esta noite. É, eu sinceramente não sei qual que poderia ser, Matheus, porque, como eu falei, dos que eu estou usando, eu realmente não tenho nada que mexa na linha de construção do Rei da Tumba. Eu até evitei de colocar por isso. Mas no dele, lá, se você viu que está com... Esquece, gente, esquece. Não é conflito, não. Acho que o mod atualizou mesmo. Porque não tinha a Banshee da Tumba aqui. E não tinha, tem essas duas aqui. Esquece, ninguém viu nada. Esquece. Então tem a Banshee da Tumba agora. Oh, menina linda, né? O que você ganha aqui? Você não é ele? O que você ganha aqui? Ah, vamos colocar aqui. Ganhar defesa corpo a corpo. O que você ganha aqui? Movimento de campanha e menos um custo para as magias dos vampiros. Isso deveria ser importante. Aqui eu vou pegar a Razetka primeiro, antes de eu sair brigando com esses caras aqui da Horda. Esses caras aqui vão ser chatos. Sim, meu anjo. Não. Você assiste. Você assiste. Isso vai ser feito. Segue-me. É muito arriscada bater nele na cidade, o tritileria que ele tem. Atença-me como seu senhor. Seu rei, escravo. Atença seu rei, escravo. Meus guerreiros. Ok. Cadáver inchado é um mistério pra mim também. Gente, o que aconteceu aqui? O Ulf que vira o vassalho do Azazel? Tão tantos pulsos de lanete que tem nessa região. Pô, eu coloquei muita coisa nessa campanha pra bufar o Império, viu? De unidade e senhores de exército. Mas mesmo assim os caras tão apanhando, né? Não era esse militar não, Vlad. Não era esse militar não, Vlad. Tchau. 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 Lá, gelo de quem cai em sedução Ok Muito bom Agora posso se transformar a facção em vassalo, acho que vai ser esse cara aqui agora Ah não, o Mussolão na verdade E tem que esperar um turno pra ficar disponível Então é só salvar aqui, que por hoje de Nagashi já está bom Música